Oi, gente! Tudo bem com vocês, migos? Vocês falaram pra eu não fazer isso que não ia dar muito certo, que, Karina, qual a necessidade? Mas, gente, eu não me aguento, sério. Eu decidi que eu vou, sim, transformar a minha plaquinha do YouTube de 100 mil inscritos. Ah, sim, eu perguntei num dos últimos vídeos o que vocês achavam da ideia e muita gente, assim, detestou, falou que não tinha necessidade, não era pra fazer isso. Tem gente que comentou, meu, a placa é sua, faz o que você quiser, é dor de ser. Mas, teve gente também que comentou o seguinte, Karina, faz, mas faz um negócio que, assim, dê pra tirar, que se você se arrepender, tudo bem, sabe? E eu fiquei pensando nisso e cheguei num negócio que vai dar pra fazer, que se eu enjoar, eu vou conseguir tirar, eu vou conseguir deixar a minha plaquinha do jeito que ela veio, não é nada permanente. E eu espero muito que dê certo e eu espero muito que vocês gostem tão bem, então vamos lá acompanhar essa minha transformação da plaquinha de 100 mil inscritos aqui do canal. Inclusive, migo, se você é aí, ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve, me ajuda a chegar lá na plaquinha do 1 milhão, que daí eu transformo lá também, poxa vida, custa nada. Mas, sério, se inscreve aí no canal, aproveita pra me seguir também lá no Instagram, por lá eu tenho dois perfis, meu perfil pessoal e o meu Instagram. Me segue por lá também agora, vamos parar de falar por aqui, porque eu não estou me aguentando e vamos transformar essa plaquinha, gente! Agora, vamos! Então, galera, pra colocar na placa, eu fiz vários doodlesinhos, que são esses desenhos simplesinhos, pequenininhos, que eu gosto pra caramba e que se relacionam com o canal, sabe? Que tem a ver com os assuntos que eu sempre falo por aqui. Eu fiz todos eles com caneta preta, eu usei essa caneta preta aqui da Uniball. Ela é a Uniball Signo e eu gosto muito dela porque ela dificilmente, muito, muito, muito raramente ela mancha com marca-texto. Então, como eu vou colorir tudo com marca-texto, eu decidi usar ela. E aí, que esses doodles, todos eles têm relação com os assuntos aqui do canal. Então, tem tipo, material escolar, tem essa xícara aqui, que tem um coraçãozinho cheio de canetas, que é inspirada... Cadê? Nessa xícara aqui, que eu fiz pra um vídeo do canal um tampão atrás, eu tenho ela até hoje. Tem o marca-texto desenhado, tem o computador, tem o foguetizinho, mochila, tem o bullet journal, tem coisinhas voltadas pra arte, tem o oi chuchus, cadê? Aqui, ó, que eu fiz também. Meus óculos, que é mais, gente, letrem. Tem um coisinha aqui que imita aquele pra putino de unicórnio da Starbucks, que eu acho lindo, usei como inspiração em vários DIYs. Enfim, vários doodonzinhos que eu fiz e que remetem a coisas do canal. Eu vou colorir todos eles, recortar e ver como eles vão ficar lá na nossa placa. I'm about to leave, already packing, come with me, I'm not really asking. We'll get away, to a place where we don't know. About to see, the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow, we can't miss out. Então, gente, separei aqui as canetinhas, vou usar a marca-textos, canetinha mesmo. E agora eu vou apagar os traços a lápis dos desenhos pra não manchar, pra não ficar feio. Enfim, né? Porque se a gente pinta e deixa os traços de lápis, às vezes eles aparecem. E como eu quero que fique algo bem perfeitinho, na medida do possível, é claro, eu vou apagar esses traços com lápis pra só então colorir. E todos os desenhos, todos esses mini desenhozinhos aqui, eu fiz nessas... Ai, caramba. Muito cuidado na hora de apagar pra não amassar. Eu fiz nessa folha aqui, que é pequenininha, mas é folha de sulfite mesmo, tá, gente? Alguns eu fiz da minha cabeça mesmo, tipo, gostei e fiz. E outros eu copiei da internet, tipo, coloquei a folhinha em cima e fui copiando os traços e deixando mais com a minha cara, tipo esse foguetezinho aqui. Contorno dele eu copiei da internet e depois acrescentei alguns detalhezinhos. Ai, meu Deus. Agora eu vou começar a colorir. Eu tô um pouco nervosa, porque, gente, eu vou usar marca-texto. E faz muito tempo que eu não uso marca-texto pra colorir. Tenho um pouco de dificuldade, então não sei como vai sair. Mas acho que... Ah, vai dar bom. Acho que vai dar certo. Espero. E se vocês repararem, vocês vão ver que, tipo, vai ficar tudo em tom super pastel, sabe? Porque todas as cores são, então, os pastéis, né? E olha só meu bullet journal. Eu representei ele aqui, escrevi bujo. E, ah, opa, cuidado. Ai, a gente vai ficar marcando. Ah, ficou fofo, cara. É isso aí. E, ah, ó... E, ah, ó... E, ah, ó... Amigos, terminei de colorir todos os desenhozinhos, gente, sério, olha isso, que gracinha, olha essa mochilinha, eu tô muito apaixonada, sério E eu juro que eu me controlei pra não deixar todos eles rosa, porque, sério gente, muito difícil isso, eu amo rosa, socorro Brasil, mas, ai, ficou muito gracinha Eu vou recortar todos eles, deixar uma bordinha branca em cada um pra ficar mais bonitinho E assim que eu terminar de cortar todos eles, eu volto aqui pra mostrar como a gente vai colocar eles lá na placa de 100 mil Amigos Vamos finalmente chegar a hora de a gente customizar esse nenê aqui Ó, vamos lá, eu vou explicar pra vocês a minha ideia Como eu não quero nada que seja permanente, tipo, se eu enjoar eu consiga tirar E que também não vai estragar a placa, tipo, estragar, né? Vocês entenderam? Eu vou usar papel contact pra colar os desenhozinhos, os do Doce P.I. com um pedaço de papel contact que tá um pouco velho, talvez, talvez Mas, enfim, vai ser ele que a gente vai usar E aí, eu recortei esses pedaços de cartolina E essa cartolina aqui é uma cartolina que eu uso em alguns fundos de vídeo, então, sei lá, tudo a ver Daí eu vou colar esse pedaço maior aqui em cima, porque eu quero um negócio meio que escorrendo Essa parte aqui da cartolina vai ser a única parte que vai ter cola mesmo Cola não, né? Peraí que eu vou pegar fita Então, vai ser o único pedacinho que vai ter, tipo, fita, durex, essas coisas É, em contato direto com a placa, o resto vai ser tudo papel contact Então, já vou começar pondo a mão na massa, amigos Ai, gente, espero muito que dê certo A ideia, opa, desculpa, nenê, opa É, fazer o seguinte, deixar tudo, assim, bem espalhadinho mesmo Eu espero muito que fique legal, que fique bonito E que eu goste Pô, gente, queria falar nada não, mas, meu, só assim... Opa, peraí que eu tô com o celular na frente Só assim já ficou muito sensacional, né? Ai, gente, eu estou animada Muito animada, Brasil Tchau, tchau Amigos, fato 1 É muito chato ficar cortando contact Pra colar aqui Sério, minha mão tá doendo E aí, fato 2 Tô muito apaixonada, cara Tá ficando lindo, 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 lindo Ai, sério, tô muito apaixonada Ai, sério Aí, eu peguei Ainda não tá pronta, né? Eu fui mostrar pro meu pai Aí ele Eu não acredito que você pintou Aí eu Não, pai É adesivo E realmente, gente Dá super pra tirar isso daqui Não estraga a placa, meu Sucesso Muito sucesso Gente, eu ia super fazer um estéreo Um suspenso Um negócio assim Mas nem vou, cara Olha que linda Sério Eu estou apaixonada Ah, vocês estão se vendo aqui? Enfim Deixa eu deixar assim Pra o espelho não atrapalhar Mas olha Sério Eu estou muito apaixonada Eu gravei takes melhores dela Então vejam aí Bem de pertinho Com todos os detalhes Então amigos Eu estou muito feliz Eu achei que ficou muito a nossa cara Ficou muito a cara do canal Essa fase que eu estou vivendo Essas coisinhas que eu estou gostando muito Então, sério Eu acho que Mais a nossa cara impossível Eu quero muito saber a opinião de vocês Se vocês gostaram Comentem aí Eu quero muito saber Como eu falei Ah, pera Se você não gostou Seja uma pessoa gentil, tá? Pode falar que você não gostou Mas seja delicado Deixa o coraçãozinho pelo menos Mas, então Como eu falei É um negócio que super dá pra tirar O contact que eu usei Ele não é um contact muito forte, sabe? Então, se eu quiser tirar Tipo, amanhã Daqui a uma semana Daqui a um mês Super dá A fita dupla fase também Super dá pra tirar Se eu tirar tudo A plaquinha volta Do jeitinho que ela viu ao mundo Então, tá tudo bem Amigos E, ai gente Fiquei muito feliz Olha, tem até o nosso Oi chuchus aqui Sério Ai, eu estou muito apaixonada Muito, muito, muito Eu não tenho maturidade É isso Não tenho Não tenho Definitivamente não tenho E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de comentar Que eu amo ler os comentários de vocês Amo quando vocês comentam coisas legais Então, comentem coisas legais Mas, por hoje é isso, tá bom? Agora eu vou embora Só que amanhã eu estou de volta Beleza? Então, é isso, gente Um beijador pra vocês E até o próximo vídeo Que, como eu já falei Saio amanhã Tchau